O mini documentário A Baixada pela Baixada reflete sobre problemas e potencialidades da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro a partir do olhar dos moradores. Lançado para marcar o aniversário da região em 30 de abril, o documentário ouviu pessoas de todos os municípios que formam o território. O que nós precisamos mesmo é que reabra a Casa de Saúde, que é a Nossa Senhora da Conceição, o melhor atendimento nos postos, nos postos de saúde. Como morador da Baixada Fluminense, eu trabalho lá no Rio, em Genovo, passamos uma grande dificuldade com o transporte. Aqui em Japerique é o único transporte que nós dependemos é o treino. Ah, é o lugar da gente fazer amigos, bastante. Um território com cerca de 4 milhões de pessoas, distribuídas por 13 municípios. Diversidade presente no mini documentário do Fórum Grita Baixada. Uma região que infelizmente só é visibilizada pelos seus casos de violência, de carências sociais e econômicas, enfim. Mas a gente queria escutar o que a população pensa a respeito da Baixada. Quais são suas alegrias, suas trastezas, seus pontos positivos, negativos e o que significa viver na Baixada Fluminense. Reivindicações históricas aparecem nos depoimentos. O problema dos transportes apareceu com uma frequência muito grande. O problema da mobilidade dos transportes, a falta de ar-condicionado nos ônibus, a precariedade dos trens, enfim. A falta, inclusive, de transporte público em muitos locais, falta de horário regular. O problema do saneamento, das enchentes, do saneamento. O problema da educação e da saúde, asfalto de má qualidade, ou então o cuidado dos prefeitos mais com o centro das cidades, abandonando os bairros mais à margem da cidade. Também são queixas comuns a falta de espaços de cultura e lazer e de oportunidades de trabalho, obrigando o deslocamento para a capital. Estudantes, idosos, homens, mulheres, pessoas com deficiência aproveitaram o microfone aberto. Foram poucos dias percorrendo os centros dos municípios com alguns desafios no processo de produção. Algumas pessoas demonstraram uma certa preocupação de falar algo que depois pudesse ser interpretado como uma crítica severa e isso, de alguma forma, acabar repercutindo negativamente. Embora sejam funcionários públicos, foi percebido um pouco essa preocupação. A gente também não pode negar que a gente saiu de um processo político eleitoral de extremo embate. E na Baixada Fluminense isso não foi diferente. Então a gente percebe ainda um clima um pouco tenso, um pouco restritivo à livre opinião das pessoas. Um registro de memória que mostra a Baixada do dia a dia, por quem a compõe, para além da influência da milícia e dos conflitos. A Baixada Fluminense não é só violência, a Baixada Fluminense não é só feminicídios, não é só tragédias provocadas pelas mudanças climáticas. Sim, isso tudo acontece de uma forma que a gente não queria que acontecesse, que a população não queria que acontecesse. Mas ela tem tantas potencialidades, tem uma cultura enorme, tem uma referência histórica tão abrangente, tão importante para a própria história do Estado do Rio de Janeiro, que ficar configurando ela somente a um reduto de territórios violentos e hostis é tão pouco, é tão insuficiente, é tão falso. A Baixada é vida, a Baixada é muito mais do que tudo isso.